O ABD é uma área, na verdade, dentro da Abril, que com outro nome, ela já tem mais de 20 anos de história. Ela nasceu com a administração do nosso banco de dados de assinaturas. Esse posicionamento, esta marca, nasceu quando nós percebemos que temos aqui um valor muito grande que nós geramos e agregamos para os nossos clientes internos. E por que não também usar isso, vender isso para o mercado, mostrar para o mercado que somos mais do que uma área que faz essa prestação de serviço interno. E essa evolução é muito interessante de ver. Se transformamos de uma área em que basicamente fazia uma alocação de listas para montar um time de tecnologia, um time de estatísticos, que começam a trabalhar essa massa de dados. Então você começa a agregar ao seu banco de dados, ao seu conteúdo, uma inteligência estatística. Você constrói um algoritmo que, de maneira automatizada, começa a trabalhar para você na resolução de um problema. Então ver tudo isso acontecendo ao longo desses anos é realmente muito legal, muito interessante. Primeiro, o que eu levo daqui é enfatizar e bater bastante na importância de dados, do Data Driven, e mostrar como de fato nós estamos num caminho legal e se posicionando de uma maneira relevante nesse mercado. E acho que o inverso também, trazer um pouquinho da visão que a gente tem lá na Abril, aqui para o evento, que é mostrar para as pessoas que o conteúdo também é um grande gerador de dados. Hoje em dia, enquanto você está navegando, lendo uma matéria ou se informando no seu dia a dia, pesquisando a próxima viagem que você vai fazer, você deixa aí um rastro de dados, que é muito importante para a gente na hora de direcionar a comunicação, oferta, produto, identificar o seu momento para entregar algo relevante, de maneira adequada e não tão maçante como a gente costuma ver hoje em massa acontecendo na internet.